Vocês esperam uma intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês amam seus queimas ilusórios Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez Mas acontece seguindo o teu começo Se começa um dia acaba eu tenho pena de vocês E as ameaças de ataque nuclear Bombas de neutros não foi Deus quem fez Alguém, alguém um dia vai se vingar Vocês são velhos, pensam que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora tanto faz E as crianças sem dinheiro e sem moral Não ouviram a voz suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo delas Talvez tivesse o nome era Fátima E de repente o fim virou água E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou Valeu Joelhinha